Existem duplas nos animes que é impossível separar, Goku e Vegeta no Dragon Ball, Gon e Kirin em Hunter x Hunter, Eduardo e Alfonso e Eurik também em Fullmetal, Alquimia e Seiya, e o Shão também em Cavaleiros do Zodíaco, e Naruto tem muita gente que acredita na dupla Naruto-Sasuke, mas com certeza existe uma equipe maior ainda, uma dupla maior ainda, Naruto e Kurama, eles estão juntos desde sempre, e um mostrou ser necessário para o outro, concorda? Mas como é que seria um Naruto sem carregar a Raposa de Nove Caldas dentro dele? Bora ver isso. Galera, aqui vai um momento de curiosidade, ok? Você já reparou que os vídeos do canal E-Nerd estão bombando mesmo durante a pandemia? Ou seja, meu negócio não para, não importa se tem pandemia ou não, eu vou te contar uma coisinha, ok? Eu ganho mais ou menos R$7 a cada mil views aqui nesse canal, nesse canal, depois você pode até fazer as contas e chutar quanto eu tenho uma fatura aqui no E-Nerd, basicamente 2 milhões de views por dia em todos os vídeos aqui do E-Nerd, isso só com o AdSense, mas eu vou te contar uma outra coisa, o E-Nerd não é meu único negócio online, e também não é onde eu ganho mais dinheiro, de longe não é, quem me conhece sabe do que eu estou falando, eu já tenho negócio na internet desde 1999, e antes mesmo do YouTube ser lançado, eu já tinha conquistado meu primeiro milhão de dólar com meus negócios na internet, disso você não sabia, não é possível, tem muita coisa que você não sabe sobre o Peter Empreendedor Digital, eu vou aproveitar então para te fazer um convite, você quer aprender como é que eu faço para empreender através da internet, conquistar riqueza, paz e liberdade? Para você fazer o mesmo, a mesma coisa, então eu criei o desafio Nerd Negócio Online, onde vai ter 5 aulas online, ao vivo, com foco de ensinar como qualquer um pode usar a internet, para enriquecer, ter paz e liberdade, conteúdo grátis, total, para você aprender mesmo a ganhar dinheiro da tua casa, eu recomendo esse desafio para quem já empreende, e também para quem quer começar uma jornada nova através do empreendedorismo, para conhecer o desafio e participar é só você acessar o site que está na descrição desse vídeo, não deixa de clicar na descrição, te espero lá. Ei Nerd Dranks, Peter aqui, alguém estava esperando que o futuro do Naruto e da Raposa de Nove Caldas seria de amizade? Eu não vou mentir, eu não esperava isso quando eu vi o Naruto pela primeira vez, parecia que a história entre os dois né, seriam sempre de inimizade, do Naruto impedindo lá que o monstro saísse da jaula, está saindo da jaula, mas o que aconteceu foi bem diferente, o Naruto conquistou o respeito da raposa, formou uma aliança muito forte, e por consequência o Naruto ganhou boosts absurdos durante toda a obra, concorda? O que eu quero fazer nesse vídeo aqui é imaginar um universo alternativo, a gente é fera nisso, não é verdade? Como é que seria esse universo alternativo? Esse universo alternativo seria um universo onde a gente teria o Naruto, só que sem raposa selado dentro dele, como é que isso ia influenciar no universo de Naruto como um todo? Como é que isso influencia, por exemplo, esse vídeo sem seu like? Sem seu like esse vídeo não é nada, nada, mas eu sei que muita gente dá o like e muita gente, eu moro no meu coração, quem não dá o like também mora no meu coração, que eu possa fazer, se vocês estão assistindo o vídeo, mas muito obrigado por manter esse canal, vocês são responsáveis por isso, muito obrigado, vamos lá? Bom, vamos pensar então de forma lógica, tá bom? Lógico, lógico, de forma lógica, lógico, como é que o Naruto não teria o Kurama nesse universo? É bem simples, o Minato pensaria duas vezes antes de selar uma raposa demoníaca de uma criança recém-nascida, principalmente sendo filho dele, então ele selaria a raposa inteira dentro dele mesmo, do Minato, isso é bem impossível para o Minato, concorda? Quatro Hokage usou um jutsu de selamento do clã Uzumaki para colocar metade da raposa dentro dele, então não é impossível que ele consiga colocar a raposa inteira no próprio selo, concorda? Quem come um pouquinho de arroz, come arroz inteiro, aliás isso mudaria e muito a vida do Naruto, talvez mais do que a gente possa imaginar, tipo uma mudança muito radical. Nos capítulos onde a gente viu o Minato selando a raposa do Naruto, houve um momento onde a raposa via uma brecha e desferiu um golpe, e esse golpe seria o responsável pela morte da Kushina. Ela e o Minato pularam na frente do golpe da raposa e o Minato estava destinado a morrer por ter usado o Shikifuji, né? Só que a Kushina tinha acabado de perder a raposa de nove caldas, coisa que normalmente mata qualquer Jinchuriki, ou seja, ela estava com ela e era para morrer, era para a Kushina ter morrido ali mesmo, você está entendendo isso? Aconteceu com o Gaara, com os outros Jinchuriks e com o Naruto durante a guerra também. Ter a besta de cauda arrancada é morte inacerta, vai pro saco. Só que a Kushina mostrou ser a exceção dessa regra. Minato deu a entender que a Kushina sobreviveria e criaria o Naruto, enquanto o Minato seria morto pelo efeito do Shikifuji. Pode ser um erro de roteiro? Pode, claro que pode. No confronto do Naruto com o Nagato, o líder da Akatsuki usou o Hinitensei para reviver as pessoas da aldeia da folha, e a Conan falou algo sobre ele morrer caso usasse esse jutsu. No databook é dito que qualquer um que use o Hinitensei acaba morrendo por consequência, então independente de quanto chakra o Nagato usasse, ele iria morrer. Pode ser que a Kushina fosse morrer mais tarde, é possível, mas eu vou levar em consideração que ela sobreviveu à extração da besta e iria se recuperar completamente. Isso deixa o Naruto bebê com uma mamãe para cuidar dele. Minato selou a raposa inteira dentro dele e bateu as botas. Não houve a chance para o Kurama atacar e por consequência matar a Kushina. Então a gente teria o Naruto sem o Kurama na história, e a Kushina viva. A aldeia precisaria de um novo Hokage, mas pela falta de pessoal e com as brigas com o Danzo, o terceiro Hokage Hiruzen iria sumir o posto, acho que é o mais lógico pensar. O tempo iria passar, o Naruto cresceria com uma mãe perto dele e ele provavelmente seria adorado por ser o filho do herói. Algo que poderia acontecer por consequência, a ausência do Sasuke na história do Naruto. Afinal, uma das coisas que fizeram esses dois serem rivais é por conta dos dois se entenderem. Naruto cresceu órfão e o Sasuke se tornou órfão depois do massacre de Uchiha. Portanto, se o Naruto tinha a Kushina do lado dele, o Sasuke provavelmente não teria o mesmo contato com o Naruto. Não teria essa conexão que os dois têm, sabe? Esse background. Mas bora falar do que realmente interessa. Como é que seria o Naruto sem o Kurama? Seria o mesmo moleque cabeçadura? Ele tiraria as piores notas da academia? Seria melhor mandar o nome do anime para Sasuke? Talvez, né? Bem, eu acredito que as coisas seriam diferentes, lógico, e possivelmente para melhor. Não no anime, né? Melhor. Bom, vamos lá. Pensa comigo. O Naruto foi um órfão. Cresceu se virando da forma que podia e nunca foi guiado de forma devida, como ele tinha que ser. Ele partia para cima de qualquer problema justamente por saber que, se ele se machucasse, ele iria ficar bem graças à regeneração acelerada. Naruto não tinha ideia do motivo, mas a raposa curava as feridas dele, então sim, ele se regenerava. Nesse universo, Naruto teria a Kushina, uma mãe tipo coruja, atenciosa, pra ficar lá clareando o caminho do moleque, do filho. E eu consigo ver o Naruto apanhando em casa, caso voltasse com o machucadinho. Ou seja, a personalidade e a abordagem do Naruto em missões seria bem diferente. E por isso, eu imagino que o Naruto teria ótimas notas na academia ninja. Teria mais tempo pra estudar, na verdade. Seria de encontro com quem? Com o Sasuke, que também teria as melhores notas. Então eles estariam em times diferentes. Afinal, se eles usarem a mesma desculpa, né, de juntarem o Naruto e o Sasuke para equilibrarem os times, tipo, não faria sentido juntar eles agora. Só que eu vou considerar uma outra possibilidade, né, onde o Naruto seria o mesmo cabeçador que a gente conheceu no início do anime. Afinal, o resto da história seria impossível de avaliar, caso ele fosse diferente. Bom, aí seria bom chamar o anime de Sasuke. Afinal, caso o Naruto fosse igualzinho, sem o Kurama, ele provavelmente seria morto na missão do País das Ondas pelos irmãos demônios da Aldeia da Névoa. Ou pelo Haku, mais pra frente da história, né. Ou no próprio Exame Shunin, pelo Urutimaru. Seria muito difícil o Naruto sobreviver às coisas que rolaram nesses arcos sem o Kurama. A regeneração do Kurama é extremamente útil. Pô, só vocês verem o Wolverine aí, pô. Praticamente ele usa isso o tempo todo. Essa regeneração do Kurama é muito útil, já salvou o Naruto de ferimentos gravíssimos. O Naruto ainda seria a encarnação do Azor, então eu duvido que ele morreria assim tão fácil. Por isso imagino a outra história, onde ele seria um gênio e teria um estilo completamente diferente, igual ao Menon Mikasa, a versão legal do Naruto. Ou como o Boruto, que é considerado um gênio. Só que é bem parecido, né. Seria basicamente aquilo. Talvez existiria ali uma rivalidade entre o Naruto e o Sasuke, justamente por um querer provar que é melhor que o outro, beleza. E talvez ali nesse ponto, o Jirai apareceria antes, né, na vida do Naruto e confirmaria sim que aquela é a criança da profecia. Enfim, muita coisa poderia mudar. Mas o Naruto poderia ser o herói da história, tá. Só que o que eu posso confirmar é que a Kushina poderia ter sobrevivido. Isso mudaria a vida do Naruto drasticamente. O Naruto com certeza seria mais fraco pela falta do Kurama. Mas existe a chance do Garoto Cabeçadura ser um gênio tão competente quanto o Sasuke, Rock Lee, Neji, Gaara, enfim. Seria maneiro de ver isso. Agora diz você, quem que você acha que passaria o rodo em cima do Naruto sem o Kurama? Pra quem que o Naruto perderia se ele não tivesse o Kurama? Aliás, melhor, né. De quem que o Naruto ganharia sem o Kurama? Qualquer personagem de outro. Pode ser personagem de outros animes também. Mas só vale Naruto sem o Kurama. Coloca aqui embaixo nos comentários. Vamos ver se é bom mesmo. Vale qualquer anime. comentando, valendo, hein. Obrigado. Se inscreve aqui, ativa o sininho. Confere se o seu sininho está ativo ou não deixe de fazer isso. Por quê? Porque eu vou continuar. Agora nessa semana tem mais vídeo de Naruto. Tem análise do mangá, tem análise do anime. Então não perde. Você pode perder se não tiver o sininho. Tamo junto. Obrigado. Fui.